Quando sei que tô sozinho Que o meu coração já não sabe viver sem ti Olha que tenho esperança de te ter algum dia Eres tu, meu amor, eres tu, meu amor Eu cá posto no meu quarto tenho algo pra dizer Quando olho pra janela meu coração se liga de te ver Que o meu coração já não sabe darem de te ver Eres tu, meu coração já não sabe Que eu posso ser, bem- murders e Fourier Que eu posso ser, bem- Ums me querovia Eres tu, meu coração já não sabe Que eu posso ser que eu Que eu posso ser like Quando vejo que o sol brilhava Eu lembro desse teu olhar O marido desse mundo é para mim Ai, já fui até contigo O meu coração se enganjava Quantas vezes eu não te disse Meu amor, que eu te quero Ai, mas tu reparas que o meu coração vi Ai, mas que eu te quero Que eu não se enganjava E 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 eu não se enganjava Amém.